Música Boa tarde, né? Nós estamos hoje fazendo a apresentação de dois atletas o Isaac Prado que está emprestado ao Corinthians até o dia 31 de dezembro, né? Mas ele está aqui se condicionando está disposto a nos ajudar está com muita vontade então se dispôs, mesmo no período de férias no Corinthians está aqui treinando junto com a gente O Isaac tinha contrato com o Botafogo até 31 de 12 de 2017 nós já renovamos o contrato dele até o final de 2018 nós confiamos muito nele e ele vai dar muitas alegrias à nossa torcida Quanto ao Raul Prata ele foi considerado o melhor lateral da série B é um sonho de consumo aí da maioria dos times todo lugar que a gente vai pessoal Poxa, vocês contrataram o Raul? É, nós contratamos o Raul o Raul vai jogar o Paulista Paulista pelo Botafogo, né? E ele sempre desde o início das negociações ele ele tinha muitas propostas, né? Acredito que até hoje ele receba ligações aí com seus empresários e ele aí de equipes interessadas no futebol no futebol dele, né? Então, acho que foi uma conquista importante ele já jogou já jogou diversas séries séries B's já disputou a 1 do Paulista pelo Ituano um jogador que vai somar e vai e com certeza vai ser um dos diferenciais no Campeonato Paulista com o Raul e o Isaac nós completamos cinco cinco anúncios, né? de contratações vamos ainda apresentar de cinco a seis nomes no decorrer dos próximos dias na próxima semana e na primeira semana de janeiro buscando ter um time competitivo aí pra pra disputa da Série A1 que é o campeonato mais difícil do futebol brasileiro Foi uma passagem de um ano e meio, né? logo após eu ter saído do Bragantino mas eu vejo com bons olhos eu vejo como uma experiência muito grande por estar num clube tão grande como o Corinthians treinei com jogadores de alto nível treinadores treinador da seleção Tite então acho que isso agregou muito na minha vida tanto como pessoa como profissional e eu creio que isso vai me ajudar muito agora no Paulistão e foi muito bom eu tive oportunidade eu tive algumas lesões mas não culpo as lesões só que infelizmente essas lesões quebraram um pouco a minha sequência então mas como eu falei eu vejo com bons olhos e agora é colocar em prática tudo que eu aprendi lá aqui no Botafogo agora o foco é aqui pra fazer um bom campeonato e pra que nosso time vá o mais longe possível Agora você ficou fica um pouco chateado por não ter tido oportunidade ou você não fica chateado por causa disso? Chateado eu não fico porque eu costumo ver sempre o lado bom e eu tive um bom tempo lá tive boas experiências cresci bastante chateação se tiver é bem pouco mas eu creio que tudo tem que acontecer da forma que acontece e agora como eu disse o foco é somente aqui A última pra você então agora com 21 anos você quer de novo chamar a atenção com a camisa do Botafogo agora não como a grande promessa e sim como a grande revelação até porque o Campeonato Paulista é a grande vitrine do futebol brasileiro você queria ser agora você quer ser deixar de ser a promessa e ser a revelação do campeonato? Com certeza acho que o tempo de promessa já passou até porque eu sou novo mas pela idade de futebol já vou fazer 22 anos agora as coisas tem que acontecer as coisas agora tem que fluir naturalmente e eu vou dar o meu melhor vou fazer o meu melhor pro Botafogo e eu creio que vai ser bom pro Botafogo vai ser bom pra mim sempre respeitando todos os meus companheiros meus treinadores e sempre com a maior humildade possível vou procurar dar o meu melhor pra fazer o melhor para o Botafogo acho que o campeonato foi muito bom toda a equipe se destacou num conjunto e fico feliz de ter esses números essa seleção de estatísticas que foram muito boas e prata vira ouro isso aí é meio que todo mundo usa isso como uma brincadeira às vezes mas acho que dá pra se consagrar como ouro sim ter saído na seleção agora você que foi muito bem na Luverdense no Campeonato Brasileiro da Série B como o próprio presidente já disse recebeu outras propostas por que a escolha do Botafogo? o Botafogo é um tempo atrás o Moacir quando assumiu já conversou comigo e nós já tínhamos conversado em outra oportunidade do ano passado quando ele assumiu o Linense e não acabou dando certo e ele foi bem claro comigo na proposta que ele tinha e o interesse que ele tinha em trabalhar e me trazer pra cá pra ajudá-lo e eu também acho que eu queria jogar o Campeonato Paulista novamente então e o Botafogo é um time forte do interior que que tá ali entre os seis hoje de São Paulo então acho que eu venho motivado venho feliz e tenho certeza que vai dar certo agora espera continuar no Botafogo acabando o Paulista e disputar a Série C já que o Botafogo esse ano bateu muito na trave muito pouco não subiu pra Série B é a sua ideia também permanecer no Botafogo fazer um excelente Campeonato Paulista e consequentemente também um excelente brasileiro da Série C subir essa é a ideia que tá na cabeça do do Latera do Prata ou não? sem dúvida acho que se eu fizer um campeonato bom aqui junto com o time todo se destacar o time bem tenho certeza que que a maioria ou quase todos o presidente vai querer que fique meu contrato é apenas até o Campeonato Paulista mas se for da vontade do clube e a gente se acertar acho que é um bom negocinho ficar até o final do ano Tchau 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 Obrigado.